Olá, estudantes do oitavo ano! Vamos agora a aspectos culturais, descrevendo seu destino de férias. O nosso objetivo é investigar de que forma expressões, gestos e comportamentos são interpretados em função de aspectos culturais, para entender e respeitar diferentes hábitos e desenvolver o interesse por outras culturas, suas diferenças e semelhanças. Então, convido você agora a traçar esse comparativo. Pense no seu momento de férias ou de folga, as atividades que você costuma fazer e observe se alguma delas vai ter semelhança ou se vai ser muito diferente com as que veremos aqui da cultura de língua inglesa. Intercultural Dimension Você prefere férias no verão ou no inverno? Qual destino de férias é o dos seus sonhos? Se você não tiver um lugar específico que você gostaria muito de conhecer pelo Brasil ou pelo mundo, diga pelo menos, tem algum tipo de paisagem ou cenário que te agrada mais? Você verá esse tema na plataforma Inglês Paraná em nível 2, unidade 2, lição 3, escolhendo o destino de férias. Vamos ao vocabulário. Play golf, jogar golfe. Eat out, comer fora. Go shopping, ir às compras. Play cards, jogar baralho ou cartas. Go to the beach, ir à praia. Surf the internet, navegar na internet. Watch TV, assistir TV. Go skiing, ir esquiar. E read a book, ler um livro. Além dessas atividades, vamos ver um pouquinho sobre as férias pelo mundo. Se você quiser vida mansa, a sugestão é se mudar para a Europa. Isso porque lá nós temos uma série de países que tem a fama por um longo período de férias. Sim, já se você gosta bastante de atividade e se imagina em um escritório, trabalhando e se esforçando bastante, talvez o seu destino seja a Ásia. Mas se você quiser ficar mesmo por aqui, tenha em mente, o Brasil está na sexta posição dentre os países com as férias mais longas. E isso foi em um levantamento feito pela consultoria Mércer em 62 nações. O Brasil fica atrás do líder, que é o Reino Unido, onde fica a Inglaterra. E também de outros países europeus. Já na América Latina, nós perdemos para Bolívia e Venezuela no quesito dias de férias. E ficamos à frente de Peru, Argentina e México. Os mais azarados em relação às férias são considerados os americanos. Porque lá o regime de trabalho, às vezes, vai ser anual e terá 15 dias. Ou então pode ser por contratos semanais. Mas aí a pessoa recebe por semana também. Para fazer a soma de cidadãos mais sortudos e azarados, conta-se também os feriados. E aqui no Brasil, nós temos 11 feriados nacionais, o que nos deixa em oitavo lugar em relação aos feriados. E ainda em sexto lugar, quando a gente soma férias e feriado. E assim nós aprendemos a investigar os aspectos culturais em relação a expressões, gestos e comportamentos. Nesse vídeo, nós falamos sobre os aspectos culturais em escolhendo o destino de férias. Espero que vocês tenham gostado. Até breve. Bye, bye. Tchau, tchau.